O que é isso? Canta, Switch! Canta! Vamos ver se muda! Ah, eu não sei se dá. A gente só tá com sorte então, Breno. Pode ser. E aí, onde é que nós vamos cantar? Tem que achar uma igreja agora aqui pra cantar. Cantar coral. Tem uma torre do sino lá no... Ah, é, é torres salgadas, né? Ah, é torres tortas, né? É torres salgadas agora o nome? Tá, galera, vamos... Vamos lá, Switch, Breno. Pode ir na igreja, tem vlog. Venham comigo. Vamos ver se as pessoas vão ser covardes de matar um coral que tá ali tentando espalhar a paz do Natal. Então... É Natal! Vendo novo... Também... Vamos, vamos, vamos. Cai você, Switch, Breno. Cai aqui comigo e vamos... Aqui, ó, na frente da igreja. A frente da torre. Aí, ó, aí, ó. Um do ladinho do outro, bem pertinho. Bem pertinho do lado. Aí, Breno, falta o Switch. É sério que a gente não vai nem conseguir juntar o nosso trio? Nossa senhora, brincadeira. Ah, eles vão deixar, eles vão deixar. Switch! Fica do meu lado direito. Vai, 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 vai. Ah, dá pra andar cantando com isso aqui? Legal! Olha, tá mudando a música. Que legal! Olha que os caras taparam tudo aqui, velho! Acho que a gente tem que fazer um palco. Ó, que legal! Coralzinho! Ah, que fofo! Os caras deixaram a gente viver, legal. E aí, funcionou, galera? Que show! É, que fofo! A gente precisava de mais alguém junto com nós agora. A gente precisava de mais alguém junto com nós agora. É, que fofo! É, que fofo! Legal! Ah, eles vão ter que proteger nós! Nós vamos ficar aqui até chegar o gás! A a a a a a a a a Sim, ele quer descobrir o meu nome. Dá sim quando tu joga Eu acho Ai 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 Daqui a pouco a gente vai levar um tiro A gente tá na safe Deu certo de primeira O experimento social, que massa Cadê o Raiden aqui? O Raiden ia adorar ver isso Ele adora Começa a andar, vamos começar a andar, vamos ver Vocês vão deixar bem devagarzinho, vai Cantando, vai Switch, vem Ai, tá vindo gente Vai, vai indo Vai indo que eu tô te seguindo Tá nevando Agora que eu percebi que tá caindo neve, cara Que massa, velho, tá caindo neve Que massa, velho Ai, tu vai cair Ai, tu vai cair O que é a guerra, né? Os caras se matando ali, nossa Tentando espalhar a paz Que sinistro, velho Que sinistro, velho Ai Switch morreu Não, Switch Deixa eu ver Deixa eu ver O Switch Nossa, que bote Esse aí é muito bote, hein Tá errando os tiros feios Isso Vai, vamos Havan, onde se revivem Ah, eu vou morrer Ah, 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 ah Tchau, tchau. Foi massa, foi massa.